A parra do Senhor Jesus, igreja, louvado seja o nome do Senhor esse dia, amém? Vamos ouvir a palavra e vamos orar a palavra, amém? Hoje o Espírito Santo quer falar comigo e com você sobre a esperança, amém? As misericórdias do Senhor estão aqui hoje e elas são inesgotáveis porque o amor dEle é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é único, Ele é Pai. Não importa como você chegou até aqui, o que importa é que o Senhor está aqui para tirar você nesse dia da depressão, da desesperança, da aflição, da amargura, do pesar, de tudo aquilo que tem te falecido, tua vida emocional, financeira, tudo aquilo que tem te deixado, aleluia, engessado, sem ânimo, sem vigor e sem força. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Lamentações, Lamentações é o livro de Jeremias, capítulo 3, vamos ler do versículo 19 até o 26, amém? Lamentações é o Velho Testamento, vem após Jeremias. Medita na palavra, amém? A palavra de Deus quer falar com você hoje. Olha o que Ele diz. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me também de tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovo-se a cada manhã, versículo 23, grande a sua fidelidade. Versículo 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança. Versículo 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Versículo 26, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aqui em Lamentações, 19 e 20, os versículos, lembro-os sobre esse escritor desse livro, cuja mente estava atordoada, desesperançosa, cheia de problemas e uma alma prostrada na tristeza. Jeremias estava em depressão. Entretanto, quando ele declara, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, nesse momento ele dá uma volta na vida dele. Ele se renova e ele reconhece que as esperanças do Senhor são inesgotáveis, e se renovam-se a cada manhã. Os pensamentos positivos desse escritor sobre Deus o tiraram do estado infeliz e deprimido que estava. Hoje você pode estar aqui num caos, você pode estar depressivo, deprimido, você pode estar aflito, querendo uma resposta de Deus, dizendo o Senhor me abandonou. Talvez hoje você esteja numa amargura profunda, numa fobia, numa desesperança, com a alma desfalecida. Mas quando ele diz assim, ó, aqui no versículo 25, o Senhor, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Se a sua esperança estiver em Deus, preste bem atenção, ele vai te alcançar. A bondade dele, a misericórdia dele vão te alcançar. Digo a mim mesmo, olha aqui que importante que ele diz ainda, no versículo 24, a minha porção é o Senhor, portanto nele purei a minha esperança. Que a sua porção hoje esteja no Senhor, que a sua esperança esteja no Senhor. Dê a volta por cima, saia desses pensamentos que não te agregam nada. Quando eu volto, quando eu olho ao passado, eu me ingesso, eu me paraliso. Quando eu fico num estado que me traz infelicidade, depressão, eu não avanço. E hoje o Senhor quer que você avance, hoje o Senhor quer que você agradeça pela grande misericórdia dele abundante sobre a sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Certamente todos nós, eu e você, viveríamos vidas miseráveis, meus irmãos, derrotadas, destruídas, e estaríamos separados da presença dele se não fosse a compaixão dele e a disposição de nos perdoar. Existem pessoas aqui no nosso meio que precisam se perdoar. Existem pessoas aqui que precisam liberar o perdão e pedir o perdão de Deus. Quando nós meditamos nessa misericórdia de Deus e verdadeiramente entendemos o quanto Ele nos perdoa de todo o coração, podemos demonstrar misericórdia aos outros também com mais facilidade. Você já demonstrou misericórdia a quem te ofendeu hoje? Você já demonstrou misericórdia às pessoas que te cercam? Você já demonstrou misericórdia com aqueles que você ama, com você mesmo? Bons relacionamentos, nunca esqueça, são impossíveis se não formos generosos e cheios da misericórdia do perdão de Deus, do abraço dele. Ser misericordioso significa simplesmente ser bom para aqueles que não merecem bondade. Talvez você esteja aprisionado aqui por causa de alguém que não mereça o teu abraço, o teu perdão. Mas Jesus manda dizer para você, perdoa, recebemos bênção imerecidas de Deus todos os dias. Ele espera que nós demos aos outros também o que recebemos dele. Você já deu hoje o abraço de bom dia? Você já deu hoje o seu colo a alguém que precisa? Você já disse para a tua família hoje, eu te amo? Você já disse para Deus hoje, obrigada pela tua misericórdia? Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua fidelidade porque eu estou vivo. Elas são imerecidas, mas Deus nos dá. Deixa que a bondade de Deus hoje, amém, flua em você, através de você, na sua casa, na sua família, na sua alma. Crie ânimo. Ele criou você, entenda bem, igreja, para ser abençoado e para ser uma bênção. Aleluia. Jesus disse que devemos perdoar nossos inimigos e sermos bons fazendo favores de tal maneira que nós não deveríamos jamais deixarmos de beneficiar os outros com o nosso perdão. A misericórdia de Deus se renova para mim e para você todas as manhãs. E eu fico muito feliz porque eu tenho certeza de que eu uso a porção que é destinada para mim, eu, Alessandra, todos os dias. E você, a partir de hoje, vai usar essa porção destinada a você todos os dias, amém? Seja grato, seja grata por ter um novo começo, um novo dia, amém? Deus é o seu único Senhor e Salvador. E Ele, como teu único Senhor e Salvador, teu Pai, hoje manda dizer, lança sobre mim as tuas ansiedades, os teus medos. Lança sobre mim hoje a tua aflição, o teu desânimo, amém? Ele quer que eu e você possamos buscar nele essa misericórdia, sermos dependentes dEle. Quando somos dependentes de Deus, Ele assume a paternidade dEle sobre mim e você. E independente dos seus erros, que esteja te ferindo, que esteja te ofendendo, hoje o Senhor quer trazer perdão sobre você, misericórdia sobre você. Ele quer tirar você da depressão. Existem pessoas aqui nessa manhã, nesse dia. Eu não sei qual é o horário que você vai ouvir essa mensagem. Estão precisando perdoar e se perdoar e perdoar o seu próximo. Existem pessoas aqui que precisam do favorecimento de Deus. Existem pessoas aqui que precisam ser atingidas pelas imerecidas bênçãos de Deus. Existem pessoas aqui que precisam dar um abraço de perdão e dizer, eu te amo. Que precisa se olhar no espelho e dizer essa manhã, eu me amo. Porque o Senhor te fez a imagem e semelhança dEle. O Senhor não te fez para você viver debaixo de uma depressão, de um desânimo. Eu não sei qual é o teu desânimo hoje, mas o Senhor mandou dizer para você, levante e andar. O Senhor entrega a sabedoria nesse dia. O Senhor entrega a porção dEle da misericórdia. Recebam. Aleluia. O Senhor hoje renova a força de pessoas nesse lugar, está me dizendo. Hoje o Senhor traz a bondade dEle, a misericórdia dEle, a compaixão dEle sobre nossas vidas. Hoje o Senhor está entrando com salvação aqui em Lares, amém? Hoje o Senhor está entrando com restauração em Lares aqui. Hoje o Senhor traz suporte do céu em teu favor, a igreja recebe. Hoje o Senhor está trabalhando em mentes aqui, libertando mentes aqui oprimidas. Recebe a tua libertação, coloca a mão na tua cabeça, estou orando por ti agora. Pede perdão, Senhor. Se perdoe agora. Desde a tua infância, libera perdão para quem te machucou. E diga a partir de hoje, eu declaro sobre minha vida, que a misericórdia do Senhor está sobre minha vida. Eu recebo a minha porção do Senhor hoje de misericórdia, de esperança sobre minha vida. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é bom. Eu saio daqui hoje de posse da minha vitória. Recebam, levante as mãos para os céus, hoje a porção de Deus sobre você. Recebo hoje o abraço do Senhor, a esperança deles sobre vocês. Recebo a porção hoje da salvação. A porção da cura. A porção, aleluia, da felicidade, da restauração. O Senhor está colocando pessoas de pé. O Senhor está convocando pessoas aqui, a imagem e semelhança dEle. Que estão dispostos a viver um novo tempo. Porque o Senhor manda dizer para pessoas aqui, eu vou te renovar. Recebe essa palavra profética. Eu vou te abençoar. Eu vou te restaurar. Vou te tirar desse vale. Vou te tirar dessa depressão. Eu sou o Senhor que fala contigo, igreja. E te dou restauração. Vejo o Senhor curando pessoas. Vejo o Senhor curando corações. As mentes aqui. Vejo o Senhor curando famílias. Recebam. Recebam a presença de Deus. Recebam o Espírito Santo de Deus. Abraçem enquanto vocês podem. Amem enquanto vocês podem. Diga, eu te amo todos os dias. Adeus, a Jesus, ao Espírito Santo. Diga, bem-vindo, Espírito Santo. Diga, eu amo. Eu te amo para a sua família. Diga, eu te amo para você mesmo. Receba a porção da misericórdia do Senhor hoje. Receba a bondade dEle. Receba hoje virtude, paz, alegria. Levante sua mão para o céu. Que o Senhor te dê um dia de paz. Uma semana abençoada. Que o Senhor te viste de calce, de bondade, misericórdia, compaixão, alegria, salvação, cura, milagre. Que o Senhor te abençoe. Que Ele guarde a tua entrada e tua saída. Que Ele te dê o hálito dEle, a presença dEle, o perfume dEle. Que você exale o perfume dEle. Que você seja livre agora. Eu declaro, você está livre de todo o pesar, de toda a aflição e toda a depressão da tua vida. Em nome de Jesus, recebe hoje a bondade do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e não se esqueçam. Manda essa oração para três pessoas. Amém? Faz a obra de Deus comigo. Deixa teu like. Deus te abençoe. A paz. A paz. Deus te abençoe. Tchau.